Picasso, me indica o Isabel Amar, ilustração 52, está aqui a ilustração do lado, vocês conhecem essa ilustração, certamente, essa imagem, esse trabalho de Pablo Picasso, vou dar uma olhada rápida aqui, 1903, está vendo aqui, botou a data aqui em cima, é bem dramática, vamos lá, na época em que pintou os quadros da fase azul, Picasso tinha 23 anos, acabaram de se estabelecer em Paris, onde, ainda não reconhecido, passou por uma fase de grande pobreza, talvez não fosse esse o único motivo, mas pode ter contribuído para o caráter melancólico e depressivo da chamada fase azul, cuja temática, que é influenciada por Toulouse-Lautrec, focaliza pessoas marginalizadas pela sociedade, mendigos, artistas de circo, cegos. A cor, o azul dominante nessas obras, é formulada em relações tonais, é isso que eu falei antes, variações da mesma tonalidade, com preto, com branco, com cinza. Vemos os tons mais claros, concentrados no rosto das figuras, destacando a expressão delicada, porém mórbida, marcada por profundas olheiras, enquanto nas roupas e nas poucas indicações de ambiente, predominam tons altos, cromáticos. A linearidade do desdobramento da cor, reforça o caráter linear dessas figuras alongadas. A expressão de solidão é patética e, não havendo tensões espaciais equivalentes, beira o sentimental. As pessoas são mostradas debilitadas, magras, angulares, como que deformadas pela vida, passivas e recolhidas em si mesmas, muitas vezes com os olhos fechados, isoladas umas das outras e envoltas por espaços vazios. A cor já não é triste? Perguntou um rapaz. Será que Picasso não a escolheu porque estava triste? Respondi que talvez fosse esse o caso. E Picasso tivesse escolhido o azul por corresponder emocionalmente à sua tristeza. 5. Na língua inglesa existe a expressão coloquial to feel blue, sentir-se azul, que significa estar deprimido. É exatamente o contrário do português, pois se está tudo péssimo em inglês, azul, está tudo ótimo aqui. Não sei o que o, entre aspas, azul, significa em espanhol e em francês, as duas línguas que Picasso falava. Mas, no fundo, trata-se apenas de uma expressão verbal. Aqui você fala que está tudo azul, é porque está tudo ótimo, tudo bacana. Lá não. Do feel blue, inclusive o blues, que é aquela música tradicional de origem negra nos Estados Unidos, ele tem aquele toque melancólico, sentimental. Vaiciosas em aplicação. Está tudo ótimo. Amém.